Localizada em uma região afastada do centro de Cuiabá, em volta de indústrias, a Escola Municipal de Educação Básica Darcy Ribeiro, no Jardim Industriário 1, é uma das unidades educacionais que recebeu o projeto piloto Escola Inclusiva de Prevenção à Evasão Escolar. E a iniciativa já apresenta resultados. Eu chorava muito, tinha muito pesadelo, ansiedade e tal, e eu não tinha vontade de estudar. Agora eu estou com a psicóloga, eu estou pensando mais, agora eu não gosto mais de faltar, eu venho para a escola todos os dias, faço as minhas atividades, agora eu estou muito boa na escola. Na escola, os problemas eram os mais variados, inclusive de infraestrutura. Para se ter uma ideia, quando chovia, as goteiras causavam o maior caos em praticamente todos os espaços, principalmente na biblioteca. Graças ao projeto Escola Inclusiva, os telhados estão sendo trocados. A obra está sendo realizada com recursos viabilizados pela décima vara criminal do Fórum da Capital, provenientes de penas pecuniárias. A equipe do Poder Judiciário, coordenada pelo desembargador Mário Cono, foi pessoalmente verificar a reforma. Como vocês puderam notar, as escolas inclusivas, ela vem oferecer às crianças e ao adolescente novas perspectivas, novos caminhos, novas alternativas mais saudáveis. Trazer ensinamentos de cidadania, de não violência contra a mulher, ou qualquer tipo de violência. Enfim, para contribuir para uma sociedade melhor e mais justa no futuro. A Darcy Ribeiro já tem 25 anos de fundação. O projeto do Tribunal de Justiça, por meio da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas e do Nupemec, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, vai beneficiar quase 900 alunos da unidade escolar. Então o Judiciário veio somar e acabou multiplicando as ações delas. Porque hoje nós temos uma escola mais prazerosa e os alunos estão mais parceiros da equipe gestora, contribuindo para o sucesso também junto com o Judiciário. Legenda Adriana Zanotto